Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal do Vida de Casada e hoje eu vim com um vídeo aqui que eu já gravei outras vezes aqui no canal, que é uma série de vídeo analisando mesa posta de seguidoras. Se você é novo aqui no canal e não tá entendendo muito bem o que é essa série de vídeos, basicamente eu peço para as pessoas que me acompanham lá no Instagram, inclusive então se você não me segue no Instagram, já começa a me seguir, que é arroba Vida de Casada, muito simples, tô sempre compartilhando várias dicas não só sobre mesa posta, sobre receber bem, mas também do meu dia a dia, dicas para te ajudar aí na sua vida de casada, acho que você vai gostar bastante. E lá eu pedi que as pessoas me enviassem fotos de mesas e que eu iria comentar aqui no vídeo. Todas essas mesas foram enviadas por seguidoras, ou seja, foram enviadas por vocês, eu recebi muitas e muitas mesas e selecionei algumas para esse vídeo. Futuramente eu quero fazer mais vídeos nesse estilo, então fique ligado lá nas redes sociais para poder sempre participar quando eu fizer esse convite aí para vocês enviarem as mesas, tá? Inclusive vou deixar os outros dois vídeos dessa série aqui na descrição do vídeo. E é claro, né, se você chegou aqui agora no canal, tá assistindo esse vídeo, gostou do tema, gostou, quer ver mais? Dá aquele curtir que é fundamental para eu avaliar, para eu ver que vocês gostam desse tipo de conteúdo por aqui e posso produzir sempre, que é uma forma, né, de eu ter aí um retorno de vocês. Aproveita também para se inscrever, caso você ainda não seja inscrito e muito importante, viu? Não esqueça de verificar se sua inscrição aqui no canal está válida, porque às vezes o YouTube dá um bug aí e ele desinscreve as pessoas aqui do canal e já recebi comentários de vocês falando que Ah, o YouTube se desinscreveu do seu canal e não fui eu, então dá uma conferida e veja se você está inscrito aqui no canal, tá bom? Bem, já estou aqui com o meu computador e a primeira foto que eu vou mostrar para vocês é a foto da Eliana F. Fagnalli, acho que é assim que fala seu nome, Eliana. Bem, a mesa da Eliana é uma combinação super bonita de mesa posta azul e branca, que é uma combinação super clássica e eu gosto bastante dessa mesa. Ela usou vários arranjos no centro da mesa, arranjos que parecem alguns até que esses azuis, assim, que são meio que da Torre Eiffel, que eu acho super fofo. Ela misturou também com garrafinhas transparentes no centro e ficou muito legal. Ela fez o uso de flores artificiais, né? Eu sempre comento bastante sobre o uso de flores artificiais e eu acho que tem que ser um recurso para quando você não tiver como comprar flores naturais. Eu acho que quando você tratar de realmente uma mesa que você quer fazer uma produção legal, vai receber os amigos, o ideal é usar as flores naturais. Mas eu achei que ficou super bonito aqui o uso das flores artificiais na mesa da Eliana também, né? A combinação que ela usou e eu achei que ficou muito interessante. É difícil falar isso por foto, mas eu não sei se os vasos azuis, eles estão um pouco altos, né? Então a gente tem que manter sempre a altura, assim, do braço, mais ou menos, para colocar arranjos entre os convidados. Então o arranjo, ele não pode ser muito alto porque atrapalha um pouco a visibilidade. Então tem que ver isso aqui pela foto, igual eu falei, não dá porque às vezes tem angulação da foto e tudo. Então é um pouco complicado, mas fica de alerta aí para quando vocês forem montar a mesa de vocês. Bem, sobre a posição dos itens, a gente tem aqui um errinho, né? E eu até aproveito para fazer uma observação que muita gente acha que, por exemplo, a faca ela está do lado direito e o garfo do lado esquerdo. Não, tanto para destro quanto para canhoto, a posição dos itens é sempre a mesma. Então a posição dos itens à mesa é sempre a mesma. É faca do lado direito e garfo do lado esquerdo, tá? Então houve essa troca, né? Mas é uma troquinha que rapidamente dá para ser adaptada. Ela colocou esse jogo americano azul também junto com a toalha de mesa. Então é outro ponto também que a gente pode observar porque o ideal é sempre usar um ou outro. Nesse caso, no especial, eu não faria uso da toalha de mesa e deixaria apenas com o jogo americano azul porque eu acho que daria mais cor e mais vida para a mesa posta. Bem, no mais eu achei que a mesa ficou linda, ficou super bonita. Eu amo essa combinação, igual eu já falei, adorei essas taças azuis que ela usou para servir água. Ela colocou uma taça de cristal também para servir o espumante. Achei que ficou uma mesa muito bonita. Eu acho que vale a pena essas modificações relacionadas às posições dos itens que é muito importante ficar ligado. A nossa segunda foto, gente, é de um leitor meu, Vinícius, do Instagram, arroba Viní Ensina. Gente, o Vinícius, inclusive, ele tem um canal aqui no YouTube. Eu vou deixar o link para vocês do canal dele aqui. Ele é um querido, ele é super novo, assim, né? E ele que monta as mesas. Gente, é muito, muito fofo. Ele sempre fala que a vida de casada é uma grande inspiração para ele. Então, eu fiz questão de escolher uma foto do Vinícius. Muito obrigada, Vinícius, por, enfim, seguir as dicas aqui, levar a mesa posta para os seus amigos, para a sua família. O Vinícius, assim, eu não sei se eu não me engano, ele tem 11, 12 anos, eu não lembro. A gente já conversou algumas vezes, assim, no Instagram. E ele é muito, muito fofo, gente. E isso é muito bacana, porque a gente acha que esses valores à mesa não são passados, assim, para as crianças, mas eles realmente prestam muito atenção nessa questão da mesa posta, nessa questão de assentar a mesa. Pode parecer que seu filho não liga para isso, que ele quer ficar lá assistindo e vendo o celular o tempo inteiro, mas não. Quando você aplica a mesa posta diariamente na sua vida e ela começa a fazer parte dela, todo mundo que está à sua volta também valoriza isso. Então, também quer viver esse momento com você. Então, você que tem algum tipo de restrição de mesa posta, às vezes acha que seu filho adolescente não vai gostar. O Vinícius é um grande exemplo que, muito pelo contrário, a criança pode descobrir até uma nova paixão, né? O adolescente pode descobrir uma nova paixão. E isso é muito, muito incrível. Bem, o Vinícius fez uma mesa aí de café da manhã, super linda. Ele falou que usa sempre as coisinhas da mãe dele para fazer as mesas. E eu adorei a apresentação. Gente, eu sempre pergunto para o Vinícius, Vinícius, você mesmo que fez a mesa? Mas ele fala que sempre que foi ele que fez. Inclusive, no Instagram dele tem várias mesas. Eu adorei porque ele usou bastante esses itens básicos que eu gosto muito, né? É um jogo americano branco, as louças no branco, que realmente são muito funcionais, né? São capazes de multiplicar as coisas de mesa, multiplicar a mesa posta, e as suas combinações de mesa, na verdade, né? Então, eu acho que é algo realmente muito incrível, assim, investir em peças neutras. Eu adorei esse jogo americano. E ele acabou combinando ali com elementos tipo no rosa, no lilás, que eu também achei que ficou muito legal. Uma observação muito interessante foi porque ele colocou o pãozinho, as torradinhas, os queijinhos, né? Tudo em potinhos separados, que é algo que eu sempre falo por aqui, que é muito importante quando você vai apresentar uma mesa de café da manhã, deixar os itens em recipientes específicos, né? E não naquele recipiente da embalagem que vem. Isso muda bastante a apresentação da mesa posta e deixa ela mais requintada, muito mais apresentável, assim. É claro que no dia a dia isso é algo difícil de ser feito muitas das vezes, mas quando você for criar algo especial, ou até mesmo receber alguém, é algo que eu indico bastante de ser feito, tá? Posição dos itens também tá super ok. Adorei, Adorei Vinícius, sucesso aí com o seu trabalho. Eu sou sua fã. Bem, agora a gente vai pra foto da Monique Soares, que também é uma mesa de café da manhã, e diferente da mesa do Vinícius, é uma mesa bem colorida. Eu achei muito interessante essa combinação de louça que ela fez, que ela usou tipo uma louça amarela de um jogo, com uma louça de um outro jogo que é meio cinza, né? É um verde claro, cinza. E eu achei que ficou muito interessante. Eu gosto muito de fazer essa combinação de louças. Eu acho que a gente tem que sempre criar formas de multiplicar as nossas peças, e nunca ficar pensando apenas uma forma de usá-la, né? Então, eu adorei essa forma que a Monique apresentou à mesa. Ela também colocou tudo em potinhos separados. Posição dos itens também está super ok. Eu achei muito fofo que ela colocou até o jogo americano, assim, embaixo do garfo, né? Geralmente a gente coloca do lado, mas ela usou aí um truquezinho, até pra deixar mais charmosa a mesa. Colocando por baixo, eu achei que ficou fofo. As pessoas sempre me perguntam sobre essas formas alternativas de apresentação dos itens da mesa posta. Se elas tendem a seguir a regra de etiqueta, assim, de acordo com a posição dos itens e tudo, eu acho que é válido. Mas eu acho que é importante a gente se atentar, porque às vezes a gente quer criar muitas formas de decorar, e aí acaba que não fica legal, sabe? Então, mas dessa forma que ela fez aqui, eu achei que ficou bem interessante. É a foto do primeiro ministério, do Instagram Primeiro Ministério, e ela falou que essa foi uma das primeiras mesas que ela fez, e que ela se inspira bastante aqui no canal, nos conteúdos, e eu achei super interessante. Porque assim como o conteúdo, a mesa posta do Vinícius, que tinha bastante itens básicos, né, misturados com itens rosa, ela fez a mesa toda básica. E isso é muito interessante, gente, porque quando você realmente tem uma base clara, fica muito fácil você criar várias mesas diferentes. Nesse caso aqui, se ela quisesse criar uma mesa, tipo assim, mais impactante, ela poderia usar, por exemplo, flores vermelhas, né? Ela poderia, se quiser fazer uma coisa assim mais... mais rústica, poderia usar galhos, poderia usar até folhagens pra decorar. Então, quando você tem uma base branca e você mistura com as flores, fica fácil pra criar várias mesas e várias atmosférias diferentes pra sua mesa posta. Então, por isso que eu sempre falo sobre aquela base básica pra você ter aí, quando for começar o seu enxoval de mesa posta, vai começar a comprar suas coisinhas de mesa posta, saiba comprar o seu enxoval. E por isso, né, gente, que eu escrevi o material com as peças básicas que valem a pena você investir. Pra você não sair gastando aí sem, enfim, sem contexto. Não, realmente essas peças são caras. E eu resolvi criar esse material pra ajudar as pessoas a direcionar aí a compra do enxoval de mesa posta, explicando por que as peças devem ser adquiridas dessa forma. Então, se você é novo aqui no canal, tá assistindo também essa série de vídeos, caiu aqui, ou tá inscrito no canal, mas não sabia que eu tinha esse conteúdo que pode te ajudar, faça o download desse book, desse livro. Ele é gratuito, tá bom? Esse material, ele é totalmente gratuito e ele é totalmente didático, vai te ajudar de mais de mais mesmo. Milhares de pessoas já fizeram esse download e eu acho que se você gosta de mesa posta, vale muito a pena, tá? Aqui a gente tem uma outra mesa. Essa daqui pediu pra eu não identificar, por isso que eu não vou falar o nome. E ela também cometeu aquele mesmo erro que a primeira mesa posta que eu mostrei, que foi a troca dos itens, dos talheres à mesa. E é muito importante, viu, gente, ficar atento à posição dos itens, prestar atenção, mesmo se você gosta ou não de regras de etiqueta, você curte mesa posta, você gosta de montar mesa pra sua família. É importante você colocar as coisas nos lugares certos, porque isso faz com que a apresentação fique correta, né? Tipo, você fazer uma conta de matemática, se você gostar de matemática, eu queria fazer uma conta meio errada. Não sei se essa é a melhor analogia que eu posso usar, mas se você gosta de mesa posta, nada como colocar os itens da forma correta, apresentar eles da maneira adequada, até pra quando você ou alguém da sua família for em algum evento ou for em algum restaurante, não estranhar a posição dos itens, né? Isso é fundamental, assim, até pro nosso convívio social também, o nosso convívio até profissional. Às vezes você vai num almoço de negócios e fala, nossa, mas na minha casa a minha mãe sempre coloca o garfo do lado direito e aqui o garfo tá do lado esquerdo, meu Deus, o que eu faço? Então é algo que ajuda bastante, tá? Inclusive, na série de vídeos que vai rolar agora no final do mês, que também é gratuita, vai ter uma aula apenas sobre posição de itens pra uma mesa informal, que é a mesa que a grande maioria das pessoas faz. Então tem uma aula falando só sobre isso, é a aula de número 2, mas é importante que você faça a aula de número 1 pra receber a aula de número 2. E se você não tá sabendo disso, é uma série de vídeos que eu vou liberar. Algumas pessoas que acompanham aqui o canal já devem ter assistido essa série, mas ela é muito legal e vai te ensinar bastante, principalmente se você tá ingressando aí nesse universo da mesa posta, de receber, gosta aqui do canal, conheceu o canal recentemente, eu vou adorar te receber lá nessa série. Eu vou deixar aqui embaixo um link na descrição onde tem tudo explicadinho sobre essa série, quanto que ela vai rolar, como que você faz pra participar, mas já te adianto que ela é gratuita, tá? Você pode participar aí e é online, então você pode assistir aí na sua casa mesmo, no conforto da sua casa. E ainda falando aí sobre erros, né, de posição de itens e tudo mais, a gente tem essa mesa posta de uma seguidora que usou esse jogo americano redondo com esse prato quadrado. Bem, não recomendo vocês usarem jogo americano redondo com prato quadrado, tá? O ideal é sempre, no caso aí, usar um jogo americano oval, até mesmo retangular, quadrado, que vai ficar com as proporções mais adequadas, tá? Eu também escolhi essa foto, não apenas por conta dessa questão do prato e do jogo americano, mas também porque muitas pessoas acham que essa base de MDF, ela só pode ser usada como um suplá, mas na verdade, ela pode tranquilamente também ser usada como um jogo americano, isso vai depender muito da forma que você apresenta o item, né? Na minha aula da posição dos itens, eu falo aí sobre suplá, como que você deve usar, enfim, mas também tem um vídeo aqui no canal falando sobre suplá, vou deixar o link aqui na descrição pra você também, porque aqui no canal tem muito conteúdo, viu, gente? É sobre receber, sobre etiqueta, você tá chegando aqui, você vai gostar. É, então, você pode tranquilamente usar essa base de MDF também como um jogo americano. E, da decoração da mesa, eu adorei a decoração, adorei a estampa do suporte de MDF, esse é um item super legal, né, que você pode trocar a capa, então, eu adoro, eu adoro mesmo, tenho várias capas pra poder usar, uso bastante aqui, né, e eu adorei que ela colocou o guardanapo vermelho e o restante dos itens brancos pra dar uma quebrada, que é importante que a mesa também, né, gente, tenha cara de mesa, ela seja um ambiente adequado pra gente exercer a refeição, que isso é o mais importante, né, então, adorei. Mais um exemplo aí de mesa posta, até com toalha e o uso do suplá, nessa apresentação usada de forma correta, é, da Lardaloo, que usou a toalha de mesa branca, um suplá, que ele tem uma estampa meio de flor, um prato azul e um guardanapo rosa, eu adorei essa mistura de cores que ela fez, eu gosto bastante de misturar cores, eu acho que é muito legal, essa brincadeira que a gente faz, né, com a nossa criatividade, com os nossos itens de mesa, eu acho que mesa posta é gostoso por causa disso, porque a gente cria, a gente pode brincar com isso, é realmente algo assim que me dá muito prazer e eu vejo que é algo que muitas pessoas também gostam, né, de fazer essa decoração da mesa, usar as peças, usar os itens das mais diversas formas e eu adorei essa composição que ela fez, essa combinação de cores, eu achei super bonita, achei muito legal e ela pegou um suplá, né, um suplá que ele realmente já tem a marcação aí do prato, é, pra compor nessa mesa que deu todo um realce e também toda uma sofisticada na apresentação dessa mesa posta. Bem, pessoal, essas foram as mesas, eu selecionei apenas algumas, eu recebi muitas, então se eu não comentei a sua mesa aqui, não fique chateado, eu tentei selecionar apenas algumas aqui pra gente poder conversar, e igual eu falei, eu quero muito fazer esse quadro, mais vezes aqui no canal eu tinha dado uma parada de fazer essa série de vídeos, por isso que eu conto muito com o retorno de vocês, comente aqui se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, é muito importante eu ter esse retorno de vocês aqui, é fundamental, tá bom? Eu vou deixar muitos links aqui na descrição, então não deixa de conferir, ebook, a série de vídeos que vai rolar na última semana de janeiro pra você assistir e participar também gratuita, vídeos que podem te ajudar relacionado ao conteúdo apresentado nesse vídeo pra você se aprofundar um pouquinho mais, tipo, do suplá, então acho que você vai gostar bastante do conteúdo que tá aqui na descrição, então dá uma olhadinha, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever aqui no canal, um beijão, e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!